Na TVUI é assim! Muita cultura, arte, esporte, informação e entretenimento. Fique ligado na Web TVUI! Quando for presentear alguém especial, não deixe de conhecer a Mimos e Decor. Aqui você encontra as melhores opções de presentes para todas as ocasiões. Aniversários, datas comemorativas e tudo com muito bom gosto. Um atendimento diferenciado, o melhor preço e produtos de qualidade. Aceitamos cartões de crédito e parcelamos em até seis vezes. Não deixe de visitar a Mimos e Decor. Rua São José 78, Loja B, bem no início do calçadão, em Iubá. Olá você internautas conectados na Web TVUI. Estou chegando com mais um informativo e hoje eu estou aqui na Assembleia de Deus, Ministério Madureira, aqui na Praça do Raul Soares, que todo mundo conhece assim. Eu estou com o Toniel e com o Davidson, eles têm um convite especial para você, jovem. Vou começar falando com o Toniel, que vai falar para a gente qual é esse convite especial. Amém! É benção! É um prazer estar transmitindo este convite para os nossos amigos internautas. E esse é um convite muito especial, convidar você para o nosso grande congresso, o Madeur, que é a União de Mocidade e Adolescente da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, aqui em Iubá e região. Nós vamos nos concentrar ali num grande congresso, no CAIC, na Vila Casal, para o amadurecimento e capacitação da nossa juventude, que muito precisa de amadurecimento, de força, e nós só conseguimos isso daí no Senhor. Então eu quero reforçar aqui um convite a você, meu amado ouvinte, amigo, compareça a este evento dia 27 e 28, agora de julho, está pertinho, sábado e domingo. Teremos oficinas para capacitação da juventude em cada ministério, palavra, liderança, louvores, músicos, instrumentistas. E aí nós esperamos você lá com muito prazer de todo o nosso coração. Está ok? E anos anteriores também já teve o congresso e esse ano o diferencial é esse, as oficinas. Isso, o diferencial desse ano são as oficinas. Nós sentimos a necessidade de capacitar os nossos jovens ainda mais, não é? Nada melhor do que capacitação, não é? Nós precisávamos capacitar os nossos jovens e adolescentes ainda mais acerca das coisas de Deus, ok? E esse foi um evento elaborado propriamente para isso, está ok? Agora nós vamos saber também, do Davidson, outras informações, onde que vai acontecer o congresso? Isso, o congresso vai acontecer ali no CAIC, no sábado, dia 27, vai iniciar às 17h30. Os portões serão abertos às 16h, tá? E nós teremos a presença do nosso amado pastor Camilo Figueiredo, do Rio de Janeiro. No domingo, nós iniciaremos às 7h30 da manhã, com o café da manhã ali, tá? E no domingo, lembrando que no domingo as inscrições são apenas R$ 20,00, para nos ajudar com os cursos do café da manhã, almoço e café da tarde. Na parte da manhã nós teremos duas palestras, uma com a pastora Jocely, sobre cura da alma. Hoje nós vivemos em uma sociedade com uma doença mental muito forte. Então nós vamos tratar sobre esse tema que tem atingido muito de nossos jovens. E o nosso pastor Alexandre Sudré estará trazendo uma segunda palestra sobre a capacitação, onde daremos o início às oficinas, que abordarão assuntos concernentes à obra de Deus, aos jovens que estão engajados na obra de Deus, como oficina de palavra, para lideranças, músicos, coreografia. Quem gosta, por exemplo, de empreender, nós teremos oficina de empreendedorismo lá também. Então nós estaremos fazendo oficina na parte da tarde e à noite o fechamento. Lembrando que as inscrições vocês podem fazer aqui na DG Vargas ou em qualquer uma das congregações da Assembleia de Deus de Madureira. E também nós estaremos fazendo inscrições lá no dia, no domingo, dia 28. Esse evento é aberto para as outras congregações também da cidade de Ubar. Exatamente. O evento é aberto a todo tipo de público. E tem idade mínima para o jovem que queira participar, ter alguma idade, alguma restrição? Sim. Nós recomendamos o adolescente acima de 11, 12 anos, porque ele já tem um entendimento melhor para tratar dos assuntos que serão abordados lá. Então vou pedir para você reforçar o convite para os jovens que estão nos assistindo para poder participar desse congresso. Sim. Você que está nos assistindo, vai ser uma honra receber você em nosso congresso. Nós estamos preparando, nós já estamos nos preparativos e contamos com a sua presença lá, porque nós sabemos que com certeza você vai sair de lá transformado e com a mente voltada para as coisas de Deus. Então você não deixe de participar, você jovem. O congresso vai ser no CAIC, na Vila Casal. Faça acesso, todo mundo consegue localizar. Inscrições, 20 reais. Vocês podem procurar aqui a igreja ou a congregação que vocês fazem parte. Então não deixem de participar. Com a imagem de Gerson Pinheiro, Gabriel Duarte, para o WebTVUI. A WebTVUI está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvy.com.br. A WebTVUI. A WebTVUI. A WebTVUI.